E aí Tô pronto Ok não, três flutrotas Um, dois, três flutrotas Mano, vai ficar em cima, puxando Puxa, bebê, puxa Sobe Missil Bank à direita aí Bank Esqueci de trimar essa porta, cê viu? 056 Costumei jogar em 2K 2K não, tava jogando em 4K Agora eu olho isso aqui Eu tô jogando em 2K Mas carrego a solução no mínimo PC OFF Fechado na ala direita Fechado na ala direita A gente vai pegando pontos de referência Porque a gente vai voltar por aqui também né Beleza Fizendo correção à esquerda Um, dois, três, quatro Vamos lá. RADAR SA6 Desce, desce, desce Desce, desce 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 A gente tá em ala, velho. Me avisa quando você for ligar o tanque central, tá? O meu ainda não consumiu ainda não. Cuidando aqui pra dar a mensagem externa ao... ...Fuel. ...Fuel. Visual do alvo. Copy. Iniciando ataque. Copy. Abortando. O que que deu que você abortou aí? Visual de você, tô passando em cima. Saiu nada aqui. Vê se tá selecionado o Rocket. Vê se você não... Se tá o Select Position lá selecionado. Não, tá não. Podia ejetar, pô. Vê se você selecionou os tanques... Os tanques não, o... Os pods de Rocket. Acertei. Acertei. Vê se o Select Jetson não tá em Select Position. Não, tá em Off. Externa ao Storage, tá em Rocket. Tá em Rocket. Vê. Vê então você tá apertando o botão certo de Weapon Release. Fazer um teste aqui. Tá saindo nada. Vc não ejetou os Rocket então. Não, tá aqui. Master Army On, se bem que não precisa. Nice. Na GAN, é no carro nem só. Segundo ele era isso aqui. Não deu mensagem. E agora? Qual foi do meu Rocket, velho? Deu alguma mensagem? Que dá alguma mensagem, na verdade? Acho que não, velho. Calma aí. O Garmin tá dando aqui? Aqui perto. Aqui perto aonde? Vamos lá. Deixa eu achar você. Eu vou passar em cima, calma aí. Passar em cima da onde? Do alvo que a gente já bateu? É aqui mesmo. E-point 3. Ó, virei com o E-point. É o alvo. Tem mais algum E-point afastado? Ou agora é só volta? Agora é só volta. Agora é só volta. Agora é só volta. Então agora volta. É aqui mesmo o alvo. Tô com seu visual. Vai voltar? É, a configuração tá tudo certinha, velho. Coloca external stories em safe e já volta em Rocket. Desseleciona os pods e seleciona de novo. Checa se o... Checa se o Jet Selection não tá ativo mesmo. Tá não, mano. Vou fazer um check externo em você aqui. Tem visual comigo? Tô na sua ala aqui em baixo. Tô usando check de visual. É, os Rockets tá aí, as... Os Pyrams de combustível não, tá tudo certo. Desculpa. Gerdau. Gerdau. Corvando Basse. Corvando Basse. Vou pousar a direita. Beleza. Continua a ala, a esquerda. Isso eu comprei. Maravilha. Aí a mensagem. Tá merda. Nossa, que ventinho safado. E travei no final. Voltei. Tá de boa, vai pra Tóquia. Em solo. Paraquedas. Paraquedas. Off. Dodge T1. Check in the critical area.